Fala aí pessoal, aqui quem for é o Roblox? Sejam bem-vindos a 9ª fase da série de Os Incríveis e vamos agora para a fase Zona dos Robôs. Finalmente derrotamos aquele robô de Araki, eu tive que bater um papinho com aquela ave que acabou de ser em vergonha. Eu tive que destroçá-la totalmente para que o síndrome não pegasse mais informações mínimas. Opa. Por que está com essa cara? Você fica atraindo ele com o gelado? Ok. Kenga ainda tem preocupação com o marido, ok. Irônico demais. Estou te traindo. Ei, frase errada. Sabe que eu te quengo. Eu também te quengo. Também te boto chifre. Tchau. Vou ficar agora congelado, tchau. Beleza? Depois de meses e meses, finalmente... Um exercício físico. Agora estamos com forma. E não estamos fora de forma. Finalmente agora estamos com... Uma boa postura do Senhor Incrível. Eita, pera. Inimi... Cheiro de treta. Alerta, alerta. Eita, estou vendo ali, estou vendo ali alguém se movimentando. Estou vendo alguém se movimentar. Tem alguém ali. Por que eu espanquei o arbusto? Alguém me responde isso. Alguém está subiando, acho que isso é incrível. Ok, vamos com total cautela. Se não, chamou muita atenção. Se chamou muita atenção. Vamos ver o cais. Não, a escapatória. A escapatória. Tine ninja. Ninjas. Toma aí. Beleza? Ligamos o alarme. E... Ali deve ter um monte de inimigos. Vamos... Droga. Chamamos a atenção deles. Corre. Corre. Tá bom. O Síndrome contratou todos os cabangas do Bom Vai. É isso que foi. Corre. Toma aí. Pancada dupla. Ok. Toma aí, pancada. Ok. Vamos quebrar isso aqui. Opa. Cara, a vida não é fácil. Toma essa. Toma aí nas costas. Ok. A escapatória. Caraca. Sabe qual problema eu sou incrível? Ele não voa. Ele não é igual o Superman. Caraca. Ai, meu Deus. Uma nove pra gente. Vamos embora. Três, dois, um. Momento Superman. Mete bala. Toma aí, toma aí, toma aí, toma aí. Beleza? Eita aqui. Olha. Superman não tá funcionando muito bem, né? Temos que acabar logo com as torres. Que ela é o principal. Se a gente não derrotar logo com as torres, nada derrota mais. Toma aí, toma aí, toma aí. Bala, bala, bala. Mais metralhadora. Opa. Se eu tiver quase morrendo, eu vou ter que usar um cheat. Porque esse jogo também tem códigos. Sim. Toma, 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 toma. Meu Deus. Vamos ter que usar um segredo. São cheios de segredos. Eu sempre quis falar isso. Mentira. Ok. O código para explodir tudo, pessoal, é SMART. SMART. TARAN. Jesus. O ligamento levou um atacadinho. Uma ameaça foi detectada. Ok. Eu sei que isso atrapassa, mas... Todo mundo já atrapasseou em um jogo. Não vem dizer que você nunca atrapasseou. Isso é mentira. Se você nunca atrapasseou é porque você tá começando a jogar agora. 3, 2, 1, já. BOOM. Caraca. Não explodiu tudo. Não explodiu tudo. SMART. Bônus. Pronto. Explodiu tudo. Toma aí. Uma ameaça foi detectada. Beleza. Ok. Não tem nenhum inimigo. A gente matou todo mundo. Ok. Quer dizer, o cheat matou todo mundo. Ok. Vamos ver isso aqui no elevador. Caraca, quebrou o elevador. Foi incrível. Ai, meu Deus. Ai. Ai. Ok. Ó, tem um bônus aqui. Ainda vida. Energia. Tudo que a gente precisa. Tá aqui. Beleza. Tem inimigos do outro lado. Ai, droga. Peste do inferno. Toma aí, porrada. Entra dentro da parede. Ok. Vamos ter que abrir isso aqui manualmente. Vai ser incrível. Corre. Ok. Ok. Droga. Vamos ter que fazer um leper. Ai. Fail. Conseguimos. Beleza. 90% conseguimos. Ok. Não sei como você sabe a senha. Opa. Não acho que a patória. Ok. Ai. Bugada. Evitei. Toma aí, porrada. Toma. Ai. Droga. Tô zoando demais. Voa. 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 Todo mundo voou. Parabéns. Devei em boa hora. Peguei energia. Simbora. Cara, sou muito profissional nesse jogo. Muito boa. Abre aí. Abre aí. Ninguém é mais profissional nesse jogo do que o próprio Hero Vest. Que disso aí é o Hero Vest, ok? Ok. Eita, droga. Ai, droga. Toma, porrada. No meio do saco. Ai. Pegaram. Tão pegando todas as informações do nome de droide de novo, né? Ok. Vamos encontrar coisa diferente. Eita, que explosão foi essa? E você não morreu. Assim. Ainda bem que aqui não tem aquela pegadinha do choque. Caraca. Caraca, como é que isso é possível? Caraca. Pera aí. Vamos virar a câmera. Só para... Ah. É uma coisa. Caraca. Você recai nesse... Você recai nesse fogo. Isso é uma decepção. Caraca. Salvando no jogo ali do lado. Ok. Estamos em uma área desconhecida. Bônus ali, ó. Beleza. Vamos por isso. Isso aqui é a entrada lá para fora. Ok. O bônus. Com cautela. Opa. Toma aí, porrada. Caraca. O que? A gente está andando em volta agora. Simbora. Toma. Toma. Não. Sem sobreviventes. Toma aí. Por que perdem tempo? Exatamente. Por que perdem tempo? Fica aí. Não vou nem abrir essa jaula. Ok. Ninguém é páreo para a gente. A não ser essas bichonas de um olho. Se a base já é de metal, para que não ter metal aqui também? Porque as coisas nunca são fáceis. Cala a boca, seu incrível. Epa. Droga. Quase que a gente foi acertado pelo laser demoníaco. Ok. Simbora. Opa. Enrascada. Mini boss. É um tanque. Isso é um tanque. Opa. Droga. Caraca. Que cagada. Tem um bônus ali atrás e a gente tem que pegar ele. Ai, droga. Fogo. Fogo no... Ai. Ai. Vou morrer. Ai, a gente vai morrer. Só tô vendo. Vamos morrer. Temos que pegar aquela vida urgentemente. Ele vai jogar uma bomba, eu acho. Pelo que eu me lembro, no jogo. Isso. O mesmo esquema do Monkwai, eu acho. Toma aí. São três hits, então. Opa. Caraca, cagada. Foi uma cagada minha agora. Tô muito cagão. Isso sim. Opa. Caraca, meu. O fogo não vem até aqui. Que massa. Ai. Na última sempre, né? Corre, corre. Ok. Joga aí a bomba. Pensa que vai me acertar. Porque os boss não vê que a única maneira de a gente derrotar ele, ele para de usar aquela coisa. Opa. Cagada três. Fogo. Caraca, meu. O fogo tecnicamente teve... Ai. Opa. Não, não. Não tá muito doido isso. Vamos sair daqui rápido e estamos na metade da nossa vida. Ai. Ixi. Jesus. Bomba. Toma essa. Ai, droga. Errei. Toma. Caraca, meu. O bicho desintegrou todinho. Eu soube. Eu soube. Legenda Adriana Zanotto